Em 2020, a Fox estava finalizando a sua fusão com a Disney, e logo em janeiro, eles lançaram A Ameaça Profunda. Um filminho de monstro ali, que eu assisti nos cinemas, e quando eu saí da sessão, eu tava maravilhado com o que eu vi. Era um filme rápido, de uma hora e meia, que também era bem filmado, que tinha uma história muito redonda, tinha também personagens simpáticos, e o melhor de tudo, tinha o monstro Lovecraftiano, que eu amei. Gente, o design do monstro tava muito da hora. Só que é uma pena, que esse filme foi muito afetado pela fusão que tava rolando entre a Disney e a Fox, tanto que é um filme que foi filmado em 2017 e só foi lançado em 2020, assim como aconteceu também com o Fênix Negra, que teve vários atrasos. Essa fusão da Disney com a Fox acabou afetando muitos filmes, e assim, o marketing do Ameaça Profunda foi muito ruim, porque o pessoal da Fox não sabia como vender o filme pro público, então acabou sendo um marketing muito fuleiro. E ele foi desprezado pela Disney, né, porque a Disney já tinha comprado a Fox quando lançou ele, e tava tipo ali querendo só descartar logo pra eles fazerem o que eles precisavam fazer. E isso é muito triste, porque na minha visão esse filme merecia ter sido um sucesso, mas agora finalmente ele chegou na Netflix, o lugar onde ele pode encontrar um público ali que goste dele, que assista ele, graças a Deus, porque lá no Star Plus ele tava muito jogado. E é isso, eu quero vir aqui nesse vídeo pra recomendar ele pra vocês, vou falar rapidamente sobre ele, vai ter alguns spoilers durante o vídeo, mas vai ser spoiler pequeno, e eu acho que é assim, a experiência de assistir o filme vai valer muito mais do que os pequenos spoilers que eu vou falar, e quando eu falar spoilers também eu aviso, vai ser lá pro final do vídeo. E antes de começar a falar sobre o filme, já deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos conteúdos e histórias de filmes, falo muito sobre isso aqui, deixa o like, e também comenta lá embaixo se você já assistiu, se você pretende assistir o filme, eu quero muito saber, coloca tudo lá que eu quero muito ler. Ameaça Profunda é vintado no Oceano Pacífico, próximo à Fossa das Marianas, na estação de pesquisa Kepler, que trabalha perfurando o oceano pra descobrir o que tem ali embaixo, e logo no início do filme nós conhecemos a Nora Price, interpretada perfeitamente pela Kristen Stewart, ela é uma engenheira mecânica que tá ali escovando seus dentes tranquilamente, até que alguns tremores começam a acontecer ali na base, e uma explosão acaba rolando, e ela tem que correr pra se salvar, e esse início é super frenético, em menos de 15 minutos de filme já tem essa cena aí, que é muito boa, e mega intensa né, eita cena intensa. Com a metade da subestação aquática ali sendo implodida, e sendo inundada, e a Nora tendo que deixar alguns dos colegas dela pra trás, pra salvar ela e o resto da base, então é uma cena que traz uma escolha muito grande pra essa personagem ainda no começo, e pra mim é uma das cenas mais bem filmadas do filme, até a câmera lenta funciona bem aqui. Depois, ao decorrer do filme, o diretor colocou outras cenas de câmera lenta, que assim, se torna meio repetitivo, mas não é algo que incomoda, só é algo que eu acabo notando sempre que eu assisto, tipo, nossa cara, você realmente gostou de usar câmera lenta. Enfim, depois dessa cena aí, a Nora acaba encontrando um grupo de sobreviventes, que são colegas dela nessa base de pesquisa, e todos ali terão que descer ainda mais pro fundo do oceano, pra caminhar e ir pelo lado de fora até outra base próxima, que tem módulos de fuga pra eles saírem e irem pra superfície. Porém, é claro que o monstro que tá do lado de fora não ia deixar isso ser uma tarefa fácil pra esses sobreviventes, então ele ia atormentar eles aí durante o caminho, e eu adoro esse monstro que atormenta essas vítimas, uau, que monstro bom! E também ele coloca as vítimas pra sofrer ali na mão dele, e naquele oceano todo escuro, é maravilhoso. E por falar em oceano escuro, eu preciso falar que a fotografia desse filme é fantástica, eu amo a fotografia desse filme. Tem gente que fala, nossa, é muito escuro! Amor, é pra ser escuro. E não é muito escuro, talvez só a TV esteja mal configurada, porque eu enxergo tudo. Até mesmo nas cenas escuras eu consigo enxergar. Eu adoro a forma com que esse filme usa a iluminação, ou a falta dela, pra criar cenas misteriosas, sinistras, e cenas que se tornem intensas ali, e que cozinhem bem o suspense, sabe? O design de produção conseguiu criar cenários muito rústicos, que causavam uma certa claustrofobia na gente. E o design do monstro também é muito Lovecraftiano, e é aquele design bem único, mas que ao mesmo tempo consegue homenagear obras anteriores. Tanto que pra mim, esse filme me lembra muito Alien, do Ridley Scott, que é um dos meus filmes favoritos da vida, também lembra Cloverfield. Mas ainda, eu também sinto que a Messa Profunda consegue usar a simplicidade que eles pegaram pra referenciar esses clássicos, e fazer algo novo e único. Usando, obviamente, os clichês que a gente já conhece e a gente ama. E assim, os efeitos pra esse filme, que é um filme de baixo orçamento, são excepcionais, vamos ser sinceros. As criaturas aqui foram bem criadas, e elas se tornaram aterrorizantes. A própria escuridão do oceano cria uma incerteza no que a gente vai ver ali a seguir. E isso acaba gerando um mistério bom. Principalmente, um mistério pro visual dos monstros, que a gente só vê no final do filme. E assim, nada disso funcionaria bem sem uma boa trilha sonora. E esse filme consegue ter uma trilha sonora que é fundamental pra tudo se encaixar. As cenas de ação só se tornam tão impactantes quanto elas são, por conta da trilha do fundo, que meio que consegue se conectar bem com a situação que a gente tá vendo na tela. As cenas se tornam bem desenvolvidas graças a toda essa união que o filme conseguiu criar. E assim, a gente fica muito tenso em várias delas, já que a gente tem pessoas implodindo, pessoas sendo arremessadas, pessoas sendo puxadas pelo monstro. E essas pessoas também, no final das contas, até que tiveram um desenvolvimento bem agradável. No curto período de tempo que elas apareceram, né? Até porque o filme tinha pouco tempo pra desenvolver todos os personagens. Mas eles conseguiram desenvolver os pontos cruciais pra gente se importar com eles. Então eu senti que todos os personagens aqui ganham o seu devido destaque de uma forma bem natural. E as mortes acabam se tornando impactantes na medida certa. A Kristen Stewart é aquela protagonista destemida que a gente gosta e torce desde o início. Mas pra mim, quem consegue roubar a cena é a Emily, vivida pela Jessica Henwick. Ela gritando em algumas mortes é tão natural e realista. E a histeria emocional da personagem conecta muito ela com nós que estamos assistindo. Então, eu gosto disso. A evolução dela também, do começo do filme pro final, é algo muito bom, também bem desenvolvido. Até o T.J. Miller, que é o alívio cômico aqui do filme, consegue fazer o trabalho dele, que é tirar algumas risadas da gente que tá assistindo. E assim, eu acho que o alívio cômico aqui do filme é colocado na medida certa, então ponto positivo pra ele. E de um modo geral, esse é um filme bem ritmado, que usa os clichês que ele coloca ali desde o começo, sem medo, e ele usa esses clichês muito bem, ele executa as coisas muito bem. Até a empresa de perfuração aí do filme, né, de pesquisa, é aquele tipo de empresa maligna que encobre os erros no final das contas. E isso fica claro desde o começo até mesmo no final, com aquelas passagens que aparecem na tela. E mesmo com esse clichêzão de empresa maldosa, o filme consegue fazer algo legal. Encerra a história de todos os personagens muito bem. Ah, e alerta de spoiler, tá? Que eu falei que eu ia dar um spoiler aqui no final, porque a partir de agora já acabou o que eu tinha que falar, então se você for sair do vídeo já até deixa o like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E comenta se você vai assistir o filme na Netflix ou no Star Plus. Eu quero muito CD Play. Só dá Play. É isso. Se assistiu até o final, até coloca uma carinha feliz lá nos comentários pra eu saber que você viu até esse ponto. Mas agora eu vou falar com spoilers. Avisados, hein? Eu preciso dizer que a cena da Noah lutando com o monstro no desfecho é foda demais, gente. E ainda mais foda é ver ela se sacrificando pra salvar os dois amigos que ela mandou pra superfície. Tudo bem que eu prefiro o final alternativo, que ela foge da base junto com eles, né? Mas eu confesso que eu amo esse heroísmo dela no final. Eu sinto que foi um final que condiz muito com o que a personagem fez durante todo o filme, então faz muito sentido. E assim, todos nesse filme são heróis que não usam capas, né? Então acaba que ela é uma heroína que acabou salvando os amigos, já que os pequenos monstrinhos iam atacar as cápsulas, né? Dos dois, então ela teve que se sacrificar pra ajudar eles. E no final das contas, a gente sabe que ela conseguiu porque eles saem vivos da situação. A empresa, no final das contas, falou, não, vamos reconstruir a base novamente, idiotas. Vão ficar perfurando oceano? Aí depois vai ser um monstro maior do que aquele, ó. Vai dar merda. Mas o ponto que eu queria chegar, que eu amo demais ameaça profunda, gosto bastante desse filme, eu sempre vou defender ele quando eu puder. E a música no final também, dos créditos finais, ah, gente, que música gostosa. Tá na minha playlist do Spotify, eu sempre ouço ela. O meu play tá sempre garantido, eu ouço até o final os créditos, né? Até a música acabar, até o final não. Até a música acabar, e é isso. E se você vier até esse ponto do vídeo, coloca um polvinho lá nos comentários pra saber que você assistiu até esse momento. Ah, Matheus, por que o polvo? Ah, gente, porque eu não tenho um monstro Lovecraftiano nos emojis do celular. Ou eu não sei se tem, né? Eu acho que não tem. Mas coloca um polvo que eu acho que representa bem um monstro. Deixa o like se você ainda não deixou, me conta aí se vai assistir, se já assistiu, se gosta, se não gosta do filme, se não gosta, coloca o motivo, que eu quero saber. Eu fico por aqui, hein? Grande beijo e tchau.